E aí pessoal, estamos aqui na Isla Sorna, vou pegar esse helicóptero e ver para onde ele vai levar a gente. E pulante? Beleza! Ok, mais um. Nossa coleção. Vamos ver. Você vai encontrar um ótimo fato sobre dinos logo. E aí, vamos lá. Meia hora, o sonho de John Hammond reimaginado se tornará real. Esta noite inauguramos o Parque Jurássico de Santiago com uma mega atra... O barco chegou. Chegou, senhor. Nossa, você viu aquilo? O que eu estou dizendo? Claro que eu! Todo mundo está olhando o que? O que será que o barco vem? Você tem que me tirar daqui. Preciso entregar esta história. Vai. Vem para cá, vem. Vai, 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 vai. Estou livre. Uhul, obrigado. A gente vai me vender o polícia. Vou dar uma explorada aqui. E a gente volta ali. Vamos lá. Vamos lá no barco. Está cheio de dinossauro no barco, hein. Vamos lá ver. Vamos lá no barco. Não tinha como sair do lugar. Isso, continua aqui. Eu sei, o que você faz? Faz nada? Grita? É, você tem alguém que grita aqui. Não vai ter jeito. Sem dúvida. Vai ser a coisa mais insana que vou ver esta noite. Nada vai superar isso. Sei não. Quem sabe o que tem no barco? Opa. Vamos pular lá então. Vamos lá ver o que tem no barco. Opa. 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 Isso. Mais um. De novo. Vai. Aí. Beleza. O que que foi? Está doente? Tem um carro ali. Vou coletar todas as moedas aqui. Vamos ver. Vamos ver como é que eu tinha aqui. Anivela ali. Vamos ver. Ah, só precisa ter uma manivela. Tá, pega a manivela aqui. Vamos lá. Uh! Vai, filho. Pega a manivela. Volta pra lá. Pegou. Vai. Isso. Virou o negócio de um lado pro outro. Ah, mais um pouco. Força. Isso. Vamos ver o que tem aqui. O que ela conseguiu. Ah, vou montar uma escada. Deixa eu entrar lá no barco, hein. O barco chegou desgovernado. Quebrou tudo. Tá cheio de dinossauro, hein. Vamos ver. Vai, você. Sente aí. Vai, tem que subir lá. Ai, ai, ai. Por enquanto, tranquilo. Vê se eu vou montar alguma coisa Não Enquanto nada Vamos ver, vamos montar Uma escada ali Beleza Vamos lá Vamos operar o guindaste Tirar esse container Eita, sai daí Ah, vai ficar aí Ux É um monte de comida Vamos lá ver Para cá Será? Será que não era para o outro lado ali? Já que estamos aqui, vamos ver É ali embaixo Vou botar aqui Aqui não tem nada Vem para cá mesmo Beleza Você não pode ficar aqui É propriedade particular O que falta aqui? Não Opa O pessoal não gosta de água Aí Vai pulando Pula Vamos lá Pulou Pulou Opa Opa Para lá Não Para lá Para lá Para lá Para lá Pula 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 Isso Cuidado Vai pegar esse mendigate Aí Mais um pouco Vai Aí Beleza Vamos voltar para lá Vou pegar com ela Que já está aqui Tranquilo Isso Ah, claro Soltem a âncora Depois do acidente Ótimo Meu Deus Piratas Detenham-os Não Não é pirata não Não é isso que são piratas Aí Vamo lá Montar A escada Aqui Quem que é aqui? Vamo ver Eu acho que é o Olha lá O Rammond Depois Tem que voltar com o Rammond Vai lá Vamos abrir Não Ah, aqui ó Vamo fazer o Enigma Com ele Isso Aí Vamo lá Vamo continuar Pegar uma azul ali Vamo por baixo Quebra as coisas lá dentro Vamo montar aqui Montou? Não? Falta um pedaço Aí Agora sim Agora montou Beleza Ó Ó Vamo 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 Consegue pular ali Fácil Ó Quebra até Pela grade Beleza Vem aqui e pula então Aê Por que você veio pra cá? Não, fica lá Vai, fica lá Vem, isso Para e pula Aê Senão eu não consigo ir Beleza Olha o Amber ali Vou pegar esse Amber, não vamos esquecer ele não Olha aquela fase do laboratório móvel Voltar lá depois Pegar o Amber Vai lá Pega o Amber lá pra gente Aê Aê Vamos ver qual vai ser o dinossauro que vai desbloquear É, deixa eu jogar lá agora Não, pra longe do controle Nossa, soltou ele Vamos precisar de um barco O equipamento de controle